Música Depois de cinco semanas da quaresma, nós estamos no limiar do que chamamos a Semana Santa. E quem inaugura é esse domingo, que é chamado Domingo de Ramos, porque comemora a entrada festiva de Jesus em Jerusalém e ao mesmo tempo o Domingo da Paixão. Para a gente entender, a comunidade primitiva só celebrava a ressurreição do crucificado. Cada domingo era o dia domine do Senhor, por isso que chama Domingo. E todo domingo era celebração da ressurreição. Quando se começou a pensar que o sofrimento de Jesus merecia também toda a nossa atenção, aí se, antes do Domingo da Ressurreição, se colocou o Domingo da Paixão. Só depois é que se passou a comemorar também a Ceia do Senhor na quinta-feira, do dia da Paixão, na sexta-feira, mas se manteve essa estrutura primitiva da comunidade, celebramos a ressurreição e no domingo anterior celebramos o mistério da Paixão de Jesus. A narrativa para nós nesse ano é a de Marcos, é a mais curtinha. Mas ele tem algumas características diferentes dos outros. Ele insiste em alguns pontos. E no que é que Marcos insiste? Em primeiro lugar, que Jesus vai ficando cada vez mais sozinho para enfrentar esse momento mais difícil da sua vida. Ele se reúne com os discípulos, para sear juntos, e aí vai para o Horto das Oliveiras, vai todo mundo. Mas ele pega três, aqueles três que estavam na transfiguração, Pedro, Tiago e João, e diz, vem comigo para orar. Eles ficam sentados, Jesus vai um pouquinho mais na frente, reza, volta, eles estão dormindo. Acorda os três e volta a rezar. E volta e encontra de novo os três dormindo, e aí eles se queixam, vocês não puderam velar uma hora comigo, e volta para rezar, e aí ele se dirige a Deus, e diz, pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. E ele volta, e aí diz para eles, está na hora, aquele que vai me trair, está chegando. Então, o que nós vemos? Judas chega com um monte de soldados, pago já pelos sumos sacerdotes, trinta moedas, e combina o sinal, ele vai dar um beijo em Jesus. E nessa hora, do beijo, o Evangelho não diz quem é, mas alguém vem com a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus manda parar, cura aquela orelha, o outro Evangelho diz que ele se chamava Mal, e aí, aí, Marcos diz assim, todos fugiram, todos fugiram, ninguém ficou com Jesus. Ele é arrastado dos sumos sacerdotes, e aí, reúne o conselho, o conselho era os sumos sacerdotes, os senadores, os políticos, influentes, normalmente donos de terra, donos de negócios, e depois, aqueles que tinham poder jurídico, ideológico, que eram os escribas, e aí, o conselho que trazem testemunhas falsas para condenar Jesus. E aí, no fim, vão dizer, ele blasfemou, não precisamos mais de testemunha nenhum, porque disse que ele ia destruir o templo e reconstruir, mas o decisivo foi, o sumo sacerdote pergunta, tu és o Messias? E Jesus disse, sim, eu sou. E para isso vinha o mundo. Nesse momento, ele rasga as vestes, decidem que Jesus deve morrer sem julgamento nenhum, levam para Pilatos, e Pilatos percebe que é pura inveja, não acha nenhuma culpa, nenhum delito em Jesus, mas assim mesmo entrega para que fosse açoitado, manda soltar Barrabás e que fosse crucificado. Paremos um minuto no alto do palco. Jesus lança um grande grito, esse grito de Jesus, Eli, Eli, Lama, Sabatã, que está registrado em Aramais, na língua de Jesus. Foi tão, tão doloroso, tão surpreendente, que a comunidade guardou o grito de Jesus na língua dele. E, esse grito de Jesus, Pai, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É o grito de todos os injustiçados, de todos os crucificados da história, que Jesus grita em nome de todos eles, mas como um grito contra a injustiça, contra essa crucificação injusta, contra os que deixam as pessoas morrerem de fome, os que fazem guerra, os que abandonam as crianças. E nós, sigamos os passos de Jesus na compaixão, em todos. Alguns não abandonam Jesus, que são as mulheres. O Evangelho diz, ali no pé da cruz estava Maria Magdalena, Maria, mãe de Tiago e José, Salomé. Logo depois diz que elas acompanham quando a Arimateia consegue levar o corpo de Jesus, elas vão, elas são testemunhas do sepulcro. Mas, três dias depois, na madrugada, elas estão na beira do sepulcro, em busca daquele crucificado para o ungido, que são testemunhas do sepulcro vazio e primeiras testemunhas da ressurreição. louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. amém. 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 Legenda Adriana Zanotto